A Anatel obrigou as operadoras a repassarem a redução do ICMS para o consumidor. A lei aprovada pelo Congresso baixou o imposto para serviços de telecomunicações, mas os consumidores reclamam que os preços não diminuíram. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as operadoras de telecomunicações precisam fazer o repasse do corte da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para os consumidores. As operadoras também devem repassar o desconto retroativo, ou seja, desde que o imposto ficou limitado para serviços considerados essenciais. O prazo para cumprir essa obrigação vai ser de 15 dias. A lei aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do Estado, a alíquota do ICMS cobrada sob serviços essenciais. A medida abrangeu também energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e o transporte coletivo, e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores. Foi uma ofensiva dos parlamentares e do governo para baixar o preço desses serviços. Mas o desconto ainda não chegou aos consumidores, já que as empresas de telecomunicações não têm repassado a queda na alíquota para as contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outros serviços.